O banco do Fluminense, e aí depois ele é interrompido pelos atletas reservas do Fluminense pela comissão técnica e dentro do campo também, no momento que a gente comemorava, ele foi cercado pelos atletas do Fluminense e depois disso, uns 40 segundos, ele anula o gol e volta atrás. Então o questionamento é esse, o que fez ele voltar? Porque se ele der o gol, dá falta, dá falta no momento, ninguém ia reclamar com ele. A gente, a reclamação era muito sobre a maneira que ele deu o gol e depois voltou atrás ao ser questionado pela equipe do Fluminense. A outra coisa que todo mundo está se perguntando é com relação a essa atitude que o Carlos Alberto teve no finalzinho do jogo, de dizer que o técnico Levi Rupo estaria pedindo para o Wellington Silva lateral bater nele, que ele estaria sendo mau caráter, inclusive ele chegou a comentar alguma coisa com vocês, jogadores, vocês viram alguma situação dessa? Ele comentou realmente, eu estava próximo sim, o Levi fez isso, mas não é questão de ser mau caráter ou não, não estou defendendo aos lados. É uma estratégia do treinador para desestabilizar o nosso jogador, mas que seja feita de uma maneira diferente, não pode ser como educador, como treinador, da maneira que é um cara exemplar, sempre acompanha a carreira, inclusive lá no Atlético Mineiro também, ele falar isso com o atleta, mas era para desestabilizar o Carlos Alberto e até certo ponto ele conseguiu. Mas eu acho que como educador, como exemplo todo, a gente não deveria estar aqui hoje conversando sobre isso, sobre esse tipo de atitude, deveria estar conversando sobre o jogo e tudo, e não de um treinador pedir para agredir ou para marcar mais forte um outro atleta. Vamos falar então também, para a gente arrematar, falando sobre esse jogo, no qual o Figueirense saiu com o resultado adverso, conseguiu o empate, acaba saindo daqui sem pontuar, né? Fala um pouquinho do jogo como um todo. Não, um jogo apático da nossa parte no primeiro tempo. Carlos, vamos falar bem com a gente, de parte interativa? Você disse na saída de campo que o Levi tinha pedido para bater em você e você respondeu no direito... Eu respondi tudo ali já e continuou afirmando. E ele respondeu na sala de coletiva que não, que ele não falou disso, que você precisava até de bons advogados que nem esses teriam te defendido. Bons advogados? Cara, o cara tem que ser um homem para falar, né? Depois que ele voltou da China ele está engraçadinho para caralho, né? Pô, seja homem, assume, pô. Eu assumo tudo o que eu faço. Todas as coisas de boa que eu faço e ruim, os erros que eu cometi, eu sempre assumo. Vamos parar de palhaçada e vamos assumir, ser homem, pô. A coisa que ele fez hoje, ele deu um exemplo muito errado, né? O treinador de futebol, o dirigente de futebol, o árbitro, são todos educadores, então não podem ficar excitando violência. A briga, a guerra, a luta é no jogo. Acabou o jogo, estava ali, toda a gente se abraçando. Então, assim, esse tipo de coisa que ele fez não existe. E não é porque eu perdi, não. Não é porque eu perdi, que eu não fico chorando quando eu perco. Pelo contrário, eu luto, eu luto, eu luto. E hoje a nossa equipe dormiu, dormiu novamente no início do jogo e depois ficou pesado para a gente recuperar, gastamos muita energia. Mas mesmo assim, ainda tivemos ali um gol que eu não vi, não posso nem falar da arbitragem, mas paciência. A gente tem que pensar no próximo jogo e ganhar para a gente sair dessa zona. Carlos, a gente está ao vivo aqui no futebol, eu cheguei agora, a gente estava conversando com o Rafael. Eu também respondi isso aí, cara, que agora eu não vou responder de novo. A gente, olha só, rapidamente, Carlos, desculpa, a gente estava conversando com o Rafael Moura agora e ouvindo também a entrevista coletiva do técnico Levitop, e ele disse que não, não foi isso que aconteceu, que pelo contrário, ele pediu o fair play. Pediu o fair play? O Ayrton nem devolveu a bola, ele falou assim, eu não vou devolver. Que fair play é esse? Que fair play é esse? Não foi. Quem está falando aqui não é um moleque, não, é um homem pai de dois filhos. Ele não fez e ele é mentiroso que você está falando isso. Você pretende buscar o STJD, Carlos? O que você pretende tomar, alguma medida, Carlos? Então, Carlos, é o grão. Carlos, você pretende buscar o STJD, Carlos? Bom, está aqui a gente saindo com o Carlos Alberto, ele que ficou muito chateado, ele está aqui, não quer mais responder, parece que a gente pergunta para ele sobre, ele vai aplicar o STJD e as respostas não saem mais de Carlos Alberto. A gente está acompanhando o clima é tento do jogador, ele diz mesmo que o técnico Levitop mentiu, e a gente está vendo aqui as imagens dele saindo de campo, tirando foto aqui com alguns fãs, e ele respondeu com exclusividade para o Sport Interativo, afirmando que ouviu da boca do técnico, que sim, tinha pedido para que o jogador Wellington batesse nele, que é uma estratégia do jogador. O seu amigo de campo, colega de trabalho, o Riemann, ainda saiu em defesa de Carlos Alberto, dizendo que também viu a cena e que pode ser uma estratégia do jogador, mas o Carlos Alberto foi bem enfático, dizendo que isso não é um exemplo para um técnico. Vamos acompanhar um pouco mais. A gente vai tentando falar aqui com o jogador, mas ele está um pouco redutível agora nesse momento. Bom, a gente vai aqui finalizando a saída do jogador Carlos Alberto, uma saída tensa, e ele falou com exclusividade aqui com a gente no Sport Interativo, dizendo que sim, que o técnico Levitop é um mentiroso, foram essas as palavras, porque ele ouviu da boca do técnico sim, para que batesse nele, e ele não concorda, não acho isso um exemplo, foram essas as respostas de Carlos Alberto. A gente vai continuar e ver o que o jogador está dizendo mais aqui. Vamos lá. A gente acompanha aqui o Carlos Alberto ainda, nessa saída aqui, falando com os fãs. A próxima partida é contra o Atlético Paranaense, e o Figueirense sai com essa derrota. Foi um jogo difícil, muita confusão nessa saída, agora sim, a gente finaliza entregando aí para vocês no estúdio, saída do Carlos Alberto, dizendo que sim, o técnico Levitop disse que era para bater nele, acusou o técnico de um péssimo exemplo como treinador, inclusive disse que ele ficou muito engraçadinho, depois que voltou do Japão, enfim, vamos acompanhar as consequências dessas declarações, uma guerra fria aqui, depois da partida, da derrota do Figueirense por 3 a 2, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada remarcada pelo Brasileirão. É com vocês no estúdio. Estamos no Facebook ainda, galera. Então, vem comigo e ufa! A repórter aqui ficou tensa, né? Não só eu, como todos aqui. A nossa produtora foi muito ágil.